Foi muito importante a participação do final de contas, porque no primeiro encontro internacional a gente fica feliz pelos temas que foram abordados, principalmente as reuniões paralelas que acontecem antes dos painéis. Principalmente eu que participei do primeiro, o segundo encontro do secretário de controle externo, para debater os assuntos do nosso dia a dia, modelos que são adotados nos tribunais de contas. Cria também a cultura de um apoiar o outro e tirar dúvida. Quem sabe o nosso dia nos tribunais de contas precisa muito de novas informações. Então, assim, fico muito feliz e acho que é o primeiro passo para a própria área técnica começar a se integrar mais para os tribunais. No ano passado apenas 14 menores participaram do encontro, nessa reunião técnica referente ao controle externo. Esse ano já foi 30 participantes. Então, assim, a gente fica feliz e me ajudou muito e eu quero levar algumas coisas que foram faladas, discutidas nessas reuniões para a área técnica.